Não, muita gente, pouco barulho. Pátio Senhor, minha gente. Seja Deus louvado por estarmos aqui esta noite, para bem dizermos o seu nome, entregarmos a Deus um culto em adoração e adorarmos a Ele na beleza de sua santidade. Que Deus em Cristo seja louvado pela oportunidade de conhecer esta igreja, conhecer mais uma parte da Adebe e eu quero aqui tributar a Deus toda honra, toda glória e todo louvor pela vida do querido pastor Manuel Xavier. Muito obrigado, pastor. E quando eu cumprimento, cumprimento também a sua casa, sua família e todo este campo, todos os obreiros, os irmãos que fazem parte desta igreja e compõem esta casa de oração. Seja Deus louvado aqui também em especial pela vida do Rafael, Adilson, Lorena e toda a equipe aqui da Juventude Maranata, que Deus continue abençoando e recompensando todo o trabalho que vocês têm prestado aqui ao Senhor. Eu quero aproveitar este momento para trazer um abraço da minha igreja, Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Nova Iguaçu, em Vila Pontchique, do meu pastor presidente, pastor Camilo Figueiredo, a todos os irmãos, em nome de Jesus. Alegria também poder estar aqui adorando junto com o meu amigo, o meu irmão de jornada, de caminhada e também poder ouvi-lo, né? Ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações através dele. Natan Oliveira, deixa Deus te usar. Vamos adorar o Senhor, que é para isso que nós viemos. Então, se você puder, quiser, estiver disposto, se não for te incomodar, olhe nos olhos de alguém que está ao seu lado, por favor, e libere uma palavra profética. Diga para ele, tinha tudo para dar errado. Fale com mais autoridade, diga, tinha tudo para dar errado. Diga, não deu, não vai dar, porque Jesus chegou primeiro. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Rude Cruz, serigiu, dela um dia surgiu como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Você pode cantar isso, diga até morrer, até morrer. Oferta por R$ 4,99. Pede iFood já. Mítico, tudo da Black Friday tem onde? Tem no Magalu, tem no Magalu. Diga isso com mais autoridade. Levarei eu também minha cruz. Aleluia. Até por uma coroa troca. Não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti. Tudo que pedes, Ele fará. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Seu olhar te acompanhará. As ondas atendem ao meu mandar. Sou cegai. Seja o encapelado mar. A ira dos homens, os gênios do mal. Tais águas não podem anaufragar. Que leva ao Senhor. Rei do monte até comando na vassour. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai. Sossegai. Convosco estou. Para vos salvar. Sem sossegai. Eu vi Jesus. Jesus me viu. No mesmo instante. Me redimiu. Jesus me fez. Sorri cantar. Me fez chorar. De emoção. E desde então. Posso dizer. Que em Cristo me salvei. Coloque a mão no coração. Coloque a mão no seu coração. Eu estou sentindo graça do céu aqui. Tocou-me. Jesus. Tocou-me. De paz. De paz. Encheu. Meu coração. Diga isso com a sua alma. Quando. Quando. Senhor. Jesus. Me tocou. livrou. Livrou-me. Livrou-me. Da escuridão. Tocou-me. 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 E de culpa nos livrou. Pelo sangue que emanou. No calvário. Canta isso. Pelo sangue. Pelo sangue. Somos. Pelo sangue. Pelo sangue carmesim. Pelo sangue. Pelo sangue. Pelo sangue de Jesus. Eu te louvarei. Senhor. Fecha os seus olhos e cante. De todo meu coração. Eu te louvarei. Senhor. De todo meu coração. Diga isso na presença. Na presença dos deuses. A ti eu cantarei. Louvores. Louvores. Na presença dos deuses. A ti eu cantarei. Louvores. 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 Você tem um minuto para encher esta Casa de Glória. Meu pastor. O Senhor me autoriza a descer. Eu posso. Chhhh. Shhhhh. Tá caindo alguma coisa aqui. Na Maranata. Tá caindo algo do céu aqui no meio da mocidade Maranata agora. Mas também está caindo aqui do lado esquerdo Na nave da igreja Tem algo do céu caindo sobre nós Eu vou cantar esta canção O Espírito de Deus Está me conduzindo assim Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo Minha vontade era sair daqui O inimigo fez de tudo Para a tua vida acabar Mas o que ele não contava Mas apareceu um homem Que te estendeu a mão Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que te amou primeiro E que a vida te deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E que a vida me deu Você pode me ajudar Aonde tiver um crente batizado Com o Espírito Santo A glória de Deus Já tomou conta desta casa agora Você está proibido de falar em português É hora de línguas estranhas Enche esse lugar de glória agora Enche esse lugar de adoração agora Está caindo alguma coisa nesse altar Está caindo alguma coisa no Maranata Está caindo alguma coisa no meio das irmãs Está caindo alguma coisa no meio da igreja Abre a boca para receber o poder de Deus Agora Enche essa casa de glória agora Quem é batizado recebe Seja curado agora Seja renovado agora Seja cheio agora Seja batizado agora Seja cheio agora Olha aí O Deus que trabalha 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 O Deus que te livra O Deus que te cerca O Deus que te envolve O Deus que te chama O Deus que te levanta O Deus que te enche Ele 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 te enche Carro para viagem de turismo ou negócios? A gente aluga. Oh, vaso, me ajude aqui. Abraça essa moça para mim aqui do lado da irmã de preto, essa adolescente, e avisa para ela que o que ela acabou de pedir, o céu está respondendo ela agora. Deus está calçando ela por uma obra muito grande, terra, essa igreja cresce. Deus está envolvendo ela com uma bandeira. Deus está trabalhando. Recebe chamada. Recebe dons espirituais. Recebe dons espirituais. Tu não vai morrer. Tu não vai parar. Tu não vai morrer. Tu não vai parar. Tu não vai morrer. Tu não vai entregar essa carteirinha. Tu não vai largar esse departamento. Tu não vai desviar. Tu não vai parar. Eu tenho três minutos Eu encerro aqui No som menor Feche os olhos Porque está caindo algo sobre nós Ainda mais forte Agora Senhor Eu sei que tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento Ou me levanto Conhece os meus pensamentos Se tu está deitado Seja tu andando É uma conversa do céu com a gente Ele conhece Todos os nossos passos E por te conhecer Está dizendo Tu não vai morrer atrás do baixo Antes que haja em mim Palá Você pode sair daí E me dar um abraço Sei que em tudo Me conheces Senhor Eu sei Este abraço É um gestão de liberador E estou dizendo Que tu não faz Que está retido Por trás Mas que existe o mesmo Hoje eu tenho Contigo Deste o mesmo E por ti Hoje eu tenho E te digo Que a obra Ela não tem Eu sei Que tu me sondas Abrace alguém Sentado mesmo E diga Recebe Autoridade Para exercer A tua chamada Eu sei Porque Deus está falando isso Diga Recebe Autoridade Para exercer A tua chamada Se você for mais ousado ainda Diga para ele O tempo de esconderijo Acabou Curou-me 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 Da minha cegueira O homem Que mora Que mora Acima das estrelas Ele mora Acima das estrelas É De uma cegueira O quê? Claro